Ah, finalmente voltou! Olá todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente vai jogar The Sims 3. Esse é o sexto episódio já da série Repopulando uma Cidade com apenas um sim, o The Sims 3. Se você quiser ver desde o comecinho, eu vou deixar o link da playlist dele aqui e o primeiro vídeo pra você assistir, ok? Porque talvez você fique perdido nessa altura do campeonato que estamos. Bom, no último vídeo a gente conseguiu noivar a Lindsay com o Ricardo e eu fiz a pergunta que eu queria saber se vocês queriam que eu fizesse as duas famílias amigas ou rivais. Somente uma pessoa me respondeu que foi a Eduarda, eu vou deixar o comentário dela aqui. Muito obrigada por colaborar no vídeo, você basicamente decidiu a série toda. Rainha merece, você assiste muitos vídeos, mas você sempre tá aí, então você decidiu a nossa série de The Sims, eles vão ser rivais. Sobre a história, a gente ainda vai desenvolver mais um pouquinho, mas vamos lá, né? Não tá nada acontecendo aqui, eu não sei quem eu sou, onde eu sou, que estamos, que isso? A gente tem um casamento... Eu me assustei com a estátua. A gente tem um casamento pra dar... Oh! A sincronia, gente, a sincronia! Tô falando! Falei, a gente tem um casamento pra dar, o que aconteceu? Apareceu a telinha do casamento, o casamento vai começar às 9 da manhã. Às 10 da manhã. Traje formal, a gente vai fazer uma festinha, ok? Não tem mais ninguém, nem 4 pessoas pra contar com o casamento, inclusive uma delas é o meu noivo. Eu vou colocar o casamento, vou colocar as coisas que precisam enquanto ela faz as coisas aí, né? Meu jogo tá resetando toda vez que eu começo, tipo, já desativei essas memórias o tempo todo, gente. Bom, vamos organizar então esse casamento, né? A gente tem um casamento pra realizar e daí eu já quero que eles fiquem grávidos pra gente mudar eles de casa e começar a treta toda. Inclusive, teve uma parte que eu não tinha pensado que a gente tem que fazer eles brigarem, de verdade, no The Sims, pra eles se odiarem no The Sims. Eu não tinha lembrado disso. Eu não guardei? O que é isso? Vamos vender! Eu ganhei de... Alguém financiou meu casamento, obrigada. Ai, eu gosto tanto de jogar The Sims, gente. Eu tô num momento da minha vida que eu só jogo quando é pra gravar. O que é isso? Eu não tinha visto na minha vida. Meu Deus, por que eu nunca vi isso na minha vida? Depois eu descobri que eu sou cega real, que eu ignoro as coisas que estão na minha frente. Gente, eu fiquei um pouco preocupada. Bom, o bolo de casamento tá aqui. O arco não, eu não encontro o arco pra comprar. Gente, o arco literalmente sumiu. Achei! Meu Deus do céu, eu tava procurando o lugar errado. Vamos botar aqui o arco, a mesinha, né? E pronto! Tá tudo pronto! Tá chovendo. Tá tudo pronto pra festa. Ai, eles se amam mesmo, gente. Tá bom, pode ir. Daqui a pouco você vai voltar mesmo. Eles estão se sentindo confinados. Pois é, eu entendo. Daqui a pouco eles vão envelhecer. Isso tá me deixando nervosa. Bom, vou fazer ele sair, dar uma volta. O que que ele faz? Fazer ele vasculhar o lixo. E ela tem que brigar com ele. Elas tem que brigar, na verdade, né? Porque elas são, tipo, melhores amigas. E eu não sei o que vai acontecer pra eles brigarem. Mas eles têm que brigar antes dela sair. A gente vai fazer uma briga mesmo? Socorro, a dúvida. Por que que elas brigariam? Elas só se desentenderiam. Gente, não vou fazer elas brigarem agora se eu não sei o que fazer. Sinceramente, não vou fazer isso. A gente tá fazendo uma história aqui. Eu não vou simplesmente fazer que, ah, sei lá, a gente não se gosta mais. Tipo, não é legal isso, sabe? Amada, troca de roupa. Aí, ela trocou. Ela vai casar com a gente vermelho. A gente fez um makeover nela? Fez, né? Eu coloquei essa roupa. Cadê meu marido? Ele não tá aqui. Ah, tá ali. Vamos casar, então. Eita, estão brigando ali, meu Deus. Aí, vamos casar, vamos casar. Casa, casa, casa. É, todo mundo na mesma casa. Vai, segue a vida. Ai, tem que fazer um makeover nele agora. A gente vai fazer bem rápido, vocês vão ver. Ai, 1729. 1729. 1729. Eu tinha esquecido disso. 1729. Não, eu tirei todo o dinheiro. Aê, galera, conseguimos. Tá, agora a gente vai fazer um makeover nele, que eu vou com preguiça, porque eu não gosto de fazer makeover em homem. Deixa eu fazer isso pra vocês. Então, vocês vão ver acelerado. Olá, e esse é o processo do makeover do Ricardo. E aí Terminamos. Bom, a personalidade dele é basicamente inexistente. Ele é tipo uma pessoa infantil, disciplinada, pidão, só no leve marinheiro, tipo, quem é você, cara? Traços péssimos. Ele é adulto já. Ok, vamos ver o que ele tem aqui. A gente tem que vender isso também, então é 1729. Prontinho, gente. Eu acho que é isso, acho que estamos bem, acho que podemos continuar. Ai, olha que legal, um red velvet. Eu acho que agora a gente tem que fazer eles serem filhos. Nossa, ele tem habilidade 10 de mixologia. Bom, a gente vai tentar fazer todo mundo ter filho, só que eles vão fazer ao mesmo tempo, então a gente não sabe de quem vai ser bebê. Alguém tá grávida. Só tocou uma vez. A gente não sabe quem tá grávida. Bom, vamos tentar de novo com todo mundo. Se a gente escuta de novo. Alguém não tá ficando grávida. Eu tô confusa, sabe? Bom, eu vou esperar sair a barriga de alguém, alguma coisa. Eita, por que que tem um cachorro aqui? A gente esqueceu de checar se não tinha ninguém ocupando alguma casa. Tá, estamos bem. Mas tem um cachorro ali. Pega ele. A gente quer um cachorro. Ele tá bugado? Cara, ele levantou o bolo perfeito. Vamos esperar um dia, acho que um dia aparece, né? Quem tem um zumbi mexendo no computador? Ela, ela já ficou enjoada. Ai. As duas são enjoadas. Ai, conseguiu. A gente conseguiu. Tá, tá, peraí. A primeira coisa que a gente vai fazer agora é preciso de limão e melancia pra não nascer o mesmo filho. E agora? Tem como comprar online? As duas ficaram grávidas mesmo. Eu preciso de limão e melancia. Como é que eu vou conseguir limão e melancia? Cebola, maçã, alface. Ai, ai, ai. Não tem limão e melancia. A gente vai ter que ver se não tem nenhuma árvore ou se não nasceu nenhuma semente por aí. Será que a gente pode usar a chique pra pegar as árvores? Porque eu preciso que eles sejam um menino e uma menina pra gente fazer um casal. Eu preciso disso, senão não vai pra frente. Bom, tudo bem que a gente pode ter mais filhos. Tá, agora vai ser infernal conviver os dois juntos. Eu sei que eu falei que eu ia deixar as duas famílias aqui com os dois bebês pra gente, né, fazer eles ficarem juntos. Porque tem um quartinho ali a mais. Tem dois quartos a mais dá pra viver. Só que eu vou ficar louca tendo que cuidar de todo mundo. E eu quero mudar de casa logo. A gente já tá faz muito tempo nessa casa aqui. Então eu acho que eu vou realmente mudar eles de casa. First. E esse aqui vai ser o second. Então a gente vai escolher uma casa nova. Ai, eu tô feliz. Eu tava esperando por esse momento. Faz tempo já. Será que a gente... A gente não tem dinheiro, né? A gente não tem dinheiro pra comprar outra casa. Ai, meu Deus. Só tem uns parques. É, a gente não vai dar. Vamos ter que ficar todo mundo amontoado aqui mesmo. Eu vou fazer, então, a cama dos filhos já aqui. Fazer os quartos dos bebês. Tá, assim tá bom. Esse é o quarto dos bebês. Ai, não. O que que eu me meti? Ah, não. Ai, não. Apareceu uma família. Gente, eu vou encerrar por aqui. Vou retirar aquela família lá que é muito chato fazer esse vídeo. Vão nascer duas crianças, gente. O que a gente vai fazer com elas? Aquele barulhinho foi pros dois. Pras duas que ficaram grávidas na mesma hora. Isso é muito louco. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E de deixar o seu comentário sobre o que você tá achando da série. Tchau. 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 Tchau.